Música Agora se vocês não gostam de música erudita, vamos pra popular Volta pra erudita Vamos pra popular de novo Volta pra erudita Não, popular Volta, volta A gente pode acessar os canais também Música Então, eu dizia que esse é o CyberCon, um controle novo, um controle especial Música Música O que é isso? O que é isso?